Começamos o nosso giro com o Igor Kramer, que vai trazer informações de uma criança que caiu em um buraco de aproximadamente 3 metros de profundidade. Igor, boa noite pra você, conta pra gente onde isso aconteceu. Boa noite escola, boa noite a todos. Foi em Mamborê, viu? Cerca de 130 quilômetros aqui de Maringá. A menina de um ano e meio brincava no quintal de casa quando caiu em um buraco de aproximadamente 3 metros de profundidade. O trabalho do socorrista durou cerca de uma hora e meia, mas de acordo com os bombeiros, a menina caiu em pé, mas ficou com a cabeça presa. E pela falta de oxigênio, estava um pouco sonolenta, mas sem ferimentos. No fim dos trabalhos, do socorro à criança, os moradores aplaudiram os bombeiros. A criança foi entregue com segurança para os familiares. Por sorte, tudo terminou bem, viu? Apesar do susto, escola. Então, Igor Kramer com informações ao vivo do Noroeste do Estado. Igor, eu imagino realmente o susto, o desespero da família que viveu, vivenciou, vivenciou, desculpa, toda essa situação. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Igor Kramer.